Galera, eu queria avisar, antes de o vídeo começar, que a loja do canal de camisas está aqui na descrição, clica no primeiro link e veja lá as camisas da hora do canal, e para o vídeo. E aí, galera, beleza? Aqui é o JV, e sejam bem-vindos só para mais um vídeo de Minecraft e do LokiBlock. E essa série, galera, que tem duas ilhas, que eu e eu tento enfrentar o monstro mais poderoso do Minecraft, que é um dragão que ninguém gosta, que é um dragão muito feio, que é... Que é uma pessoa mais chá do mundo, quem é? Quem é? E hoje, galera, estou aqui com dois LokiBlocks. Tem um LokiBlock, que é esse aqui, é dois LokiBlocks do universo, né? E tem ali o... Do universo 2. O dragão do universo 2. E a gente vai abrir LokiBlocks com calma hoje, galera. Por quê? Porque quando a monquês tem um LokiBlock, olha como ela fica. Eita, eita, o LokiBlock está mal bom, galera. Vou pegar coisa boa aqui também. Ah! Ah! É bombonada, olha isso! Um, tem esse pack chamada... Eita! É? Qual é o nome da sua espada? Vem aqui que eu te mostro. É o nome dela? Vem aqui que eu te mostro. É, vem aqui. É só o nome dela? Vamos, pega aí, pega aí, isso aí, ó. Eu vou pegar mesmo. Pegou? Peguei, peguei, peguei. Falei que eu ia pegar, eu peguei. Eu peguei uma calça de Iron, enquanto você pega uma armadura mó da hora. Eu peguei, vida, eu não morri não. E aí, beleza? Olha a minha espada aqui. Quebrei alguma coisa aí. Quebrei alguma coisa aí. Quebrei alguma coisa. Deixa eu voltar para a minha ilha. Desempatra se eu voltar para a minha ilha, por favor. Por favor, vá. Obrigada. Ei, você quebrou o capacete. Ah, foi então. O seu capacete... Oh, e sabe quanto é tanto da minha espada? Quantos? Acho que um... Sai, bruxa! Um sexto bilhão. Não era para eu ter mandado a bruxa sair, não? Eu acho que também não. Seguinte. Crashô, não mata a bruxa. Eu sou chocolate! Você é o quê? Dá pra ter bebim. Ah, chocolateinho! Dá pra ter bebim. Eu sou gostosinha. Gostosinha. Olha para tua armadura agora. Olha para tua armadura agora. Não mata não. Nossa! Olha para tua armadura agora. Nossa, já tem... Oh, eu peguei uma lã. Leu o nome da lã, por favor. Sabe o que está escrito no chat? O quê? Pera aí. Deixa eu ler o nome da lã. Vem cá, meu. Eu sou bugado. Ih! Pera aí. Olha, leu o nome da lã. Leu o nome da lã. Deixa eu ver. JV é um lixo. Sério, irmão? Não. Será que está indo com o dragão? Leu aí? Leu aí? Leu aí? Leu aí? Você leu? Você leu? Você leu? Você é a famosa. A famosa... Oi, eu peguei no CD. Se eu pegar uma jukebox no case, aí vai tocar a música durante 30 minutos aqui. Vai ser todos, 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 todos. Eu vou reservar uma... Olha, olha, olha aqui, ó. Não! Não! Quebra a sua armadura. Ai, meu peitoral, ajuda a voar. Olha aí. O que é isso? Explosou no galáxia. Oi, Jotinha. Ok, eu dou um look block. Tchau, Jotinha. Tchau, montinho. Não vai! Não vai! Ok. Olha ela aí. Dando TP em mim, voando. Oh, achou de espada. O que? Ah, é do look block. Ah, tá. Look block legal e vamos jogar. Nossa, não entendo. Ela ficou impressionada agora. Eu tenho certeza. Eu queria uma flash. Tem uma flash aí pra mim? só pra... Fins científicos. Não, não tenho. Fins científicos. Fins científicos. Ah, tem os fins científicos. Segura aqui, amor. Ó. Tá só meu fim mesmo. Oi, Jotinha, tudo bem? Oi, meu, tudo bom? Saudade de ver sua cara. Tô tentando trocar aqui o meu peitoral. Olha, meteoro da galáxia. Vamos mudar aí, então. Segura aí. Sabe por que eu tô voando, hein? Ai, meu céu, velho. Por que eu tô voando? Oh, ela morreu. Sabe o que isso quer dizer? Que eu vou explodir agora. Tchau, Moon. Você voou? Eu nem vi você voando. Ai, o que é isso? Um querido me ajuda. Ai, desculpa. Eu vou ter voado. Eu caí igual a coisa. Olha que ilha bonitinha. Eu vou que os bichos aqui do mal. Olha como eu tô ficando bonitinha. É. Bonitinha. Palavra muito forte, né? Tô ficando bonita. Oh, Moon. Eu tô achando que eu vou trocar dele, hein? Por que? Tem muita estrutura aqui. Eu gostei mais na minha ilha. Minha ilha não tem estrutura. É, não. É porque tinha, né? Eu explodi, né? Ah, vou limpar a minha ilha agora. Boa, assim que é bom. Só tem um zumbi gigante. Deixa eu matar ele aqui pra tu, vai. Nossa, véi. Tá muito forte. Ai, eu caí. Ótimo. Beleza? É, beleza? Deixa eu ver se tu morre aqui. Deixa eu ir. Não, porque eu sou demais. Eu nem ia morro também, hein? Tenta me matar aí. Porque eu sou demais. Tenta me matar aí, então. O que foi? Nossa, que medo dessa estrutura aí que tá do seu... Nossa, eu tenho que medo dessa estrutura aí. Viu umas coisas loucas aqui, hein? Já viu aquelas caras dos bonecos que tão aí do lado? Vi, vi. É um zumbizão mó feio. Que medo já tinha dessas estruturas aí. Ah, fazer o quê? Tem que conviver, né? E conviver com coisa pior. É, o quê? Um jeito lésio. Oi. Oi. Eu vou deixar você escolher. Essa daqui? Essa daqui ou essa aqui? Essa aqui? Volta aqui. Volta aqui. Temos assuntos inacabados. Pô, você tá muito rápida. Me deixa ir embora. Pera aí. Eu vou pegar a celular. Ah, sobrevivi. Ah, não, galera. Sobrevivi. Nossa, que triste. Poxa, eu não mato ele. Eu não consigo matar esse bicho, não é? Ele não morre pra mim. Eita. O que foi que você fez? O que você tá dançando aí? Não, você não botou uma música. Eu desativei o barulho. Ah, então eu tô... Vou botar dançando aqui. Tu... Acabei com a festa. Acabei com a festa de novo. Vá. Eu posso voar, hein? Você pode voar? Antônio, eu posso viver livre. Posso viver livre de você. Eu vou criar uma jaula aqui, galera. Vou virar não. Ah, você escorregou. Minha ilha não tem mais nada. Tem uns bloquinhos. Eu vou usar a carta mágica minha. Chamada transferência de ilha. Com essa carta mágica... A gente não tá jogando em Yu-Gi-Oh. Com essa carta mágica me permite ir pra ilha de outra pessoa. Olha, eu tenho isso aqui, ó. Olha aí, eu sou um gênio. Me permite ir pra ilha do meu amiguinho. Travou tudo. Eu já tinha. Essa carta funcionou direito? Rapaz, funcionou mal. Tem seus riscos, né? É. Eu tô vendo que tá tudo travado. Às vezes quando ela jogar, ela pode atrapalhar o oponente e o aliado. Oh, foi! É porque invocou coisas aqui na minha ilha. Opa, um zumbi gigante morreu. Sua ilha! Então, quer brigar por ela? Ela é minha! Então, a gente pode brigar por ela e tal. Fica com a minha, vai. Fica com a minha. Deixa você ficar com a minha. Não sei o que você quer. Deixa eu ver. Põe uma bota na... Não, eu ganhei com a minha! Tá batendo em mim. Eita, caiu. Então, galera. Eu vou ficar nessa ilha aqui porque ela não tem dono, né? Não tem ninguém, não tem dono. Sai da minha ilha! Olha, a champ quer ligar com 30 mil danos. Vamos ver aqui. Deixa eu falar, não. Nossa, ela quebra em tipo um hit, ó. Um hit, eu acho que ela quebra em 4 blocos. Vou acabar com a ilha aqui da minha coleguinha, né? É, a minha ilha! É isso aí! Deixa eu ver. Da minha coleguinha... Eu? Eu mesmo? Não, não. A ilha é minha. Oh, oh. Você está indo para a outra ilha? Você aceitou, então? Não aceitei, não. Porque eu quero quebrar a lucky bloco. Vamos ver se eu consigo uma espada, sabe? Ah, então você quer ir na minha ilha pegar... Oh, na verdade, eu não estou... Eu estou quebrando o lucky bloco, não. Ele está dropando o lucky bloco. Não está abrindo. Jumentinho. Jumentinho não está sem ilha. Jumentinho. Eu vou embora daqui. Não vai, não. Eu vou embora. Eu vou embora. Ah, droga, eu fiquei. Eu vou embora. Eu vou junto. Se quiser se embora. Bora, amor. Ih, daqui tem uma parede. Ai, droga. Bate a cara. Voou muito. Voou longe. Deixa eu quebrar isso aqui. Deixa eu quebrar isso aqui. Deixa eu quebrar isso aqui. Acho que dá para pular sem bater a parede, vai. Aí. Agora eu vou embora. Então, esqueci. Agora eu vou embora. Ah, bati a parede. Eu fui. Eu bati a cara na parede de novo. Eu fui, voltei. Agora eu vou. Agora eu vou. Não vai, não. Ela ficou sem ilha. Ela ficou sem ilha. Galera, infelizmente, a Mukase não conseguiu fazer nada. Cada dia que passa, eu fico mais triste. Oh, o galerão dia vai ter a volta dela. Espero que esse dia demore um pouco. Espero que esse dia demore. Ela demorando faz quatro anos. Mano, esse dia vai chegar. Então, galera, espero que você goste do vídeo. Goste seu like aí embaixo. Põe o canal. Não precisa estar assistindo esse vídeo, né? Mesmo eu não tendo ilha. Nem eu também, né? Então é isso, galera. Valeu, beijos e até mais. Tchau, tchau.